Eu tava em casa bebendo a minha cervejinha, tranquilo, com os amigos. Aí o vizinho da frente botou o som no volume mais alto. Aí eu fui até a casa dele e reclamei, mas o cara ignorou a minha reclamação. Aí eu comecei a xingar. Ele xingou de volta. Ele falou cada coisa. Que se eu tivesse uma arma... Eu seria capaz de fazer uma bobagem. Acabe com sua arma antes que ela acabe com você. Criança, cega a gente, né? Outro dia a gente tava na sala, quando eu vi o meu filho e o amiguinho dele, pá, 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 fazendo barulho de tiro com a boca, né? Aí eu corri lá pra ver a brincadeira. E não é que o moleque havia pego duas amostras de tubo de PVC que estavam lá em cima do meu armário? Pra fingir que era uma arma. Imagina se fosse. Acabe com sua arma antes que ela acabe com você. Eu gostava de futebol. Jogava até direitinho, mas se eu tivesse que jogar contra um profissional, não dava pra encarar. Eu era só um peladeiro de domingo. Eu tocava um violão com os amigos, mas se me chamasse pra tocar com profissionais, não ia dar pra encarar, né? Aí eu também tinha uma arma. E um dia eu fui assaltado por profissionais. Aí eu achei que dava pra encarar. Acabe com sua arma antes que ela acabe com você. E aí E aí E aí Obrigado.